gente estou aqui fazendo almoço hoje é sexta-feira e é o primeiro dia de semana que eu consegui parar vou fazer almoço porque eu fiz o primeiro sobra que estava na geladeira outro dia ontem eu comi de chocolate porque a gente realmente não deu tempo tanta coisa que a gente está fazendo ai que olha, o arroz de Nathalie a minha coisinha era cenoura e tomate o que eu tive é um bocadinho pro vitor feijão de covinhano e o trânsito também da cozinha de almoço e nossa, sério eu estou até com saudade de cozinhar porque tipo assim realmente não deu tempo nenhum essa semana de parar e cozinhar alguma coisa tanto que tipo a gente tem que fazer compras porque está praticamente sem nada aqui e nem compras a gente conseguiu fazer então tipo assim tem aqui uma moça em pitinha saladinha vai ser só o tomate e o cenoura mesmo e graças a Deus não falta frango não falta o ovo não falta feijão nem arroz então estou aqui dos pés ontem eu não consegui gravar o prédio pra vocês eu vou gravar hoje, tá? estava separando as coisas da loja hoje de manhã porque eu não consigo separar ontem então eu separei tudo hoje de manhã e vou fazer o card só agora 11 horas da manhã então já tomei esse ó o termogênico que eu estou usando de manhã é esse aqui o lipodrênico tomo ele em jejum e esse lipodrênico que vende na barra de sofrimento vou deixar aqui ó com o pãozinho desconto baixo e tomei meu probiótico minha vitamina C meu botivitamico, minha enzima todos aqui ó da oficial carne, tá bom? também com o pãozinho desconto baixo então vou lavar o meu card agora deixar o almoço mais ou menos já pronto e aí quando eu subir tomei um banho e já termino o almoço a gente come e creio e hoje a noite tem o mensagem do meu papo tá aí, tchau então agora vou conseguir vir fazer o parque 11h30 correr até uma atrasada mas agora já tá tudo certo terminar meu card aqui subito, terminar o almoço comer, esperar um pouquinho e ir pra academia olha que delicinha ovinho, arroz, feijão, batutinha e franguinho desfiado e franguinho desfiado e franguinho desfiado tá me zoando cara? e franguinho desfiado eu não tô de boa é que você acha que vai estar gostoso? tem que estar né não tem jeito de mudar praticamente uma semana sem comer direito o almoço do amor de Deus o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço quer dizer agora tem coisa pra comer mas não tinha nada sim é até que tinha coisa pra comer só tinha que fazer a gente tava sem tempo nenhum né só tinha que fazer agora comer e depois partiu treinar né agora ó maravilha olha que prato gente também lá na vela fit de treinar agora Vitor Lerio aqui ó tirando uma onda de arco tudo bonito bota a música aí assim eu vou ter que desligar porque vai ter direito de tirar olha gente os pedazinhos que chegou nessa daninha aqui ó aqui ó aqui ó mostrar como tá geral tá bonito demais aí aqui ó ainda tem que arrumar o número mas a gente vai arrumar o pessoal ali que tá acabado olha gente a gente vai usar aqui ó esse produtinho que eu falei aqui pra vocês que eu tô usando durante a semana né e na semana que vem eu vou mostrar pra vocês como que eu tô achando o que que eu tô achando tá do produto vou passar aqui ó na região da barriga e na região da coxa que vai ajudar a tirar aí celulite, estria então vamos passar aí e bora pro treino lembrando que eu tô passando duas vezes ao dia beleza? olha gente como já fica vermelhinho o produto tá vendo? é aqui ó a parte onde que eu mais pulso né porque geralmente é o que a gente esfrega na mão assim ó aí eu passo aqui e eu tô ficando tudo vermelhinho vou tomar aqui ó de pré-treino na abelinha né dá o que você usar tô usando ele como um termogênico tá pra me estimular aí na queima de gordura durante o treino também então assim fazer um treino bem ó aeróbico então bora olha que lançou bora hum? olha que lançou tô vendo se é boa essa aqui que lançou é de quem? da bold? é vegana cocada vegana nossa mas ela é preta não por dentro é branca é boa? não sabe dizer meia hora depois é normal entendi é vegana tá até boa entendi deixa eu cheirar o cheiro é ruim o gosto é bom nossa senhora é o gosto pode ser bom o gosto é bom não é bom hum vem um gosto bom agora hum hum vem um gosto de cocada agora hum é não gostei tanto desse sabor não eu prefiro esse aqui ó esse aqui eu acho gostoso um bom crocante e brownie esses dois eu gosto hum esse aqui é o meu que a gente fazer os treinos superior agora galera essa semana eu vou tentar aumentar todos os meus pesos então talvez eu vou conseguir fazer menos repetições mas eu quero fazer essa progressão de cargas também hoje o treino é de peito e bíceps tá? então eu vou tentar aumentar todas as minhas cargas e tentar me superar também porque eu preciso melhorar muito também meus membros superiores eu fazia o supino tá? com 4 aumentei aqui pra 5 pra gente ver se eu vou conseguir fazer bem a execução se eu conseguir eu vou tentar aumentar pra 6 o contínio tava fácil então vamos com 6 casos pra fazer a dente vamos com 6 casos pra fazer a dente só vai fazer 2 minutos então acho que está em um bom peso é depois vão tentar aumentar por um sete gente pega eu perdi sete vou tentar fazer no mínimo oito repetições porque senão vou ter que voltar para os seis então vamos tentar em 8 repetições mas ficou meio torto então por enquanto vou manter no de 6 e até eu pegar a força suficiente para ir no de 7 vou fazer agora aqui o desenvolvimento Arnold esse exercício acho bem chatinho bem complicado porque o movimento o tempo todo tem que estar constante na virada da mão então vamos tentar fazer aqui ó porque eu consegui o máximo que eu consegui fazer com dois já peguei aqui o três porque eu já quero aumentar esse exercício também vou tentar aumentar para quatro e ver quantas repetições eu consigo fazer eu vou trocar vamos lá olha esse pega aqui ele pega bastante aqui para mim também o meu ombro ainda é meio fraco né preciso desenvolver melhor ele então assim consegui fazer dez repetições a última quase falhando então ou vou manter de 4 ou de 3 então vou pensar vou pensar vamos ver aí qual que é o melhor agora o próximo exercício a gente vai fazer não lembro qual que é a gente fazer agora ele vai fazer elevação lateral mais elevação frontal eu tenho que fazer quatro repetições não quatro séries tá 12 repetições então vamos ver se eu vou conseguir em o e o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é só pra cá, pô. Levanta então, vai. Aí. Tá forte. Agora, gente, eu vou fazer aqui, ó, tríceps corda, tá? Eu coloquei ali no... Acho que é três. Porque eu só consegui fazer no dois. Eu tenho que fazer trinta repetições. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer nulos de repetições com esse peso. Posiciona os pés direitinho e dá uma inclinadinha. Olha o movimento do ombro. Tem que estar bem colado no corpo, hein, gente? O tríceps já fica queimando. Ó. Já sinto ele pulando em tantos números de repetição. Então, vou fazer aqui, ó, três séries desses aqui. O treino superior acabou, tá? Mas agora eu vou fazer dois exercícios de abdominal e depois eu vou fazer os 50 minutos de esteira que eu tô fazendo todos os dias depois do treino. Vou fazer aqui abdominal com a corda de primeiro. Eu coloco meus pés, vou pintar a frente, coloco aqui na barra, que a coluna ereta, tá? Põe a corda atrás aqui do pescoço e vou puxar pra lá. Põe a corda atrás aqui do pescoço. Agora, gente, eu vou fazer a abdominal prancha. É o último exercício, tá? Esse exercício ainda eu tenho muita dificuldade de fazer porque meu abdômen ainda é um pouco fraco. Ainda mais naquela posição da prancha, eu sei que é muito mais difícil. Então, eu tenho que trabalhar mesmo na resistência e na durabilidade do exercício, porque assim eu vou conseguir fortalecer mais e eu vou conseguir ter nossos passos. E aí? É a tudo ita? É, isso é um alchemio. É... Gente, acabei aqui o treininho Então agora, por último, vou fazer meu kart Que é 50 minutos Eu tô revezando também entre HIIT Aí os dias que eu faço HIIT, eu faço 20 minutos Aí eu dou uma corridinha, ando Dou uma corridinha, ando E o kart normal, andando na esteira Inclinada, 50 minutos Então foi isso Se vocês quiserem mais vídeos de treinos Deixem aqui nos comentários Se vocês querem ver no próximo vídeo Curte aí, curte muito, eu quero chupa de likes Se inscreve no canal se você não é inscrito E ativa aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando Vocês viram que eu postei a semana toda Eu vou tentar essa semana também postar o máximo que der Mas igual eu falei com vocês Vai ter aí a montagem da lojinha Então eu não sei como vai ser Mas vou tentar, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON